Oi meus amores, vamos começar mais um vídeo aqui no canal e eu ainda estou assim galera, porque o vídeo de hoje é Arrume-se comigo, então no final eu estarei linda, poderosa aqui pra vocês, vocês vão acompanhar tudo comigo Mas antes disso, eu quero fazer uma perguntinha pra você aí Você já pensou, já teve vontade de investir seu dinheiro? Ou não soube como, ou não teve segurança pra isso? Então, como a boa binomista que sou, eu vou te ajudar nisso agora, então presta muita atenção O aplicativo da Binomo é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, vai usar quando e onde você quiser Ele funciona tanto pra Android quanto pra iOS também Como que eu faço isso? Gente, é muito fácil, você vai baixar o aplicativo da Binomo Quando você baixar o aplicativo da Binomo, cria sua conta lá bonitinho, vai ter a sua conta demo Na qual você vai usar a sua percepção pra tentar adivinhar se o gráfico vai subir ou se ele vai descer Quando você estiver, tipo, segura, sentindo que tá tudo certo, vou começar agora super bem Aí sim, minha parte boa, usando esse cupom que tá aqui, esse código Aí você consegue duplicar, duplicar o valor que você vai colocar Colocar 80, vai duplicar, 40, vai duplicar Pensa só, que maravilha Pra usar, é só clicar no link que tá na descrição e usar esse cupom aqui, esse código, tá? E não tem erro, é babado de verdade Tem que ser maior de 18 anos, tá galerinha? E o suporte da Binomo é 7 dias por semana, 24 horas por dia Então assim, ó, não tem babado Pode chamar eles que eles vão te ajudar em qualquer probleminha E é isso, não perca tempo Seja um binomista assim como eu Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Depois eu encontro a experiência de vocês E bora pro vídeo Então vamos lá A Lidia dormiu, vou mostrar pra vocês o que eu costumo fazer de rotina de skincare Hoje eu vou hidratar meu cabelo O cabelo ficou oleoso super rápido Mostrar os produtos que eu costumo usar Eu tive corte químico há um ano e pouco E cuidei em casa Meu cabelo tá assim, maravilhoso, graças a Deus Tava horrível Vou deixar a fotinha pra vocês verem E vou mostrar alguns produtos que eu gosto Perfumes que eu gosto E é isso, vamos lá Esse aqui é meu banheiro Tá cheio de coisa Inclusive eu vou separar bastante coisa pra dar Creme, bastante coisa Perfume Vou mostrar meus perfumes preferidos pra vocês O que mais? Aqui ó Aqui é o banheiro Banheirinha da Linda Tem banheiro aqui Eu não deixo os produtos ali pra não ficar tudo acumulado Também vou dar algumas coisas dessas aqui também Vou mostrar pra vocês aqui por cima mesmo Qualquer dia eu faço um vídeo mais explicativo de cada um Explicando tudo Mas esses aqui eu não fico sem Eu gosto muito, muito, muito Vitamina C, hidratante, tem tudo aqui E são incríveis Tem mais também Mas depois eu faço esse vídeo mais detalhado Esses aqui são um dos meus queridinhos Bora lá De shampoo e condicionador Eu uso esses dois aqui Da Truss Tô usando no momento esses e tô amando Que é o da Truss E da Brahe São incríveis O cheiro é incrível É um mentir maravilhoso E eu amo muito o resultado deles no cabelo Assim, o cabelo fica incrível Falando em máscara Pro cabelo Eu uso essas aqui E eu sou apaixonada Eu sempre tento variar Mas eu tô muito apaixonada nessas Gosto muito também da L'Oreal Esses aqui são os hidratantes corporais Que eu gosto muito Eu uso Tem mais, tá? Esses aqui é os que eu costumo usar mais E vou mostrar também o que eu costumo usar Depois que eu lavo o cabelo Antes de secar, sabe? Com o secador Os protetores térmicos Que é muito importante, tá meninas? E enfim Mostrando um pouquinho pra vocês Meus perfumes são esses, tá? Eu amo os quatro Amo demais E aí sempre quando acaba dois Eu compro mais dois Só que diferente Pra não ficar na mesmice, né? Mas tem um que eu sempre repito Que eu não consigo ficar sem Aliás, dois É o T1 de OVIP Esse rosé E esse aqui Não consigo ficar sem o de Ador Não dá Então Eu sempre espero acabar dois Vão dizer que esses dois aqui acabem Aí eu compro mais Mas eu não consigo ficar sem, gente E entre esses dois Eu acho que o que eu mais gosto é esse E sou apaixonada Apaixonada Eu vou tomar banho Lavo o cabelo E vou Quando eu estiver penteando E for usar o protetor térmico Eu mostro pra vocês Qual que eu vou usar Tá? Tô com uma espinha aqui E aqui, outro aqui Tá uma maravilha E é isso Vocês vão acompanhando um pouquinho De cada coisinha E Agora eu vou hidratar o cabelo Porque olha a situação que tá Misericórdia Tá pedindo socorro Vamos lá Já escolhi calcinha Peguei calcinha já E esse pijama Eu sou apaixonada em pijama Eu vou estrear Ele hoje Eu ganhei de uma amiga minha Ela tem uma marca de pijamas Incrível E são lindos demais E aí eu vou usar E o tecido é muito gostosinho Pra dormir Então eu vou usar ele Deixei separadinho aqui E como tá friozinho Vai cair super bem É um arrume-se comigo De dormir, né? Porque pandemia A gente não sabe problema nenhum Ainda faz com criança pequena E aí eu vou fazer isso Vou lavar o cabelo agora Hidratar Volto aqui já Com a roupa que eu mostrei pra vocês Que eu vou usar o pijama Lindo que eu ganhei E com a parte que eu passo No rosto antes de dormir Que eu costumo fazer É como eu seco o cabelo Que eu uso pra secar ele E vamos lá O pijama novo ficou assim A lindinha acordou Ela quer o papai Eu chamo ele pra ficar com ela na sala Pra eu continuar aqui Mas eu amei, amei, amei Muito lindo E é muito gostoso o tecido E agora eu vou deseparaçar o cabelo Passar o protetor técnico Pra poder secar E vou cuidar da minha pele Mas eu amei Vocês gostaram? Eu amei, gente Muito fofinho Vamos lá Vou tirar a toalha já E aí eu tenho esse protetor aqui Que eu gosto muito Ele é da Hatchkin Não sei se é assim que fala, tá, gente? Esse aqui O relógio do Leandro Esse aqui é o uso obrigatório Da Trans Eu sou apaixonada Já é meu terceiro vidrinho Eu tava falando E a bateria acabou Enfim, tava falando Que eu tava no meu terceiro vidrinho Já que eu gosto muito Desse uso obrigatório Da Trans Ele é muito, muito bom Indico muito ele, tá? E E é isso Acho que eu vou usar ele Esse aqui eu acho Que eu falei dele já, né? Que também é da Trans Ele é incrível Mas vou usar esse aqui hoje Aí eu vou secar ele E mostro pra vocês Como hidrata ele vai ficar bem soltinho Só vou secar mesmo Coisa rápida Mostro os trechinhos aqui pra vocês Tá bom? Esse aqui é meu secador E eu vou secar rapidinho E já mostro pra vocês Meu cabelo ficou assim Ficou soltinho Não escovei nem nada Só jogar o secador mesmo Vou passar o reparador de pontas Escovar o dente E passar dois produtinhos Um é esse aqui Que eu amo demais Eu uso ele antes de dormir E vou passar também Essa vitamina C Debaixo da área dos olhos Esse aqui E finalizei É isso Basicamente é isso Como a gente não tem Pra onde sair Esse é o nosso Arrume-se comigo Mas eu vou fazer um Como se eu estivesse Arrumando pra show Como eu fazia Porque eu que me maquiava Eu que cuidava dos meus looks E eu mostro pra vocês Como seria um Arrume-se comigo E eu sigo indo pro show É boa que eu mato a saudade Faz tempo que eu não canto E desde que a linda nasceu Eu tinha dado uma pausa Pra cuidar dela E tudo Então Eu não sei como vai ser Depois que acabar a pandemia Se eu vou voltar Estou vendo ainda Mas aí eu faço esse Arrume-se comigo Pra vocês verem Como eu fazia Quando eu fazia show Tá bom? Comenta aí se você gostou Deixa o seu like E é isso Depois eu faço um vídeo também Dos produtinhos Explicando Pra que cada um serve Tá bom? Um beijão Fiquem com Deus Amo vocês E aí 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 E aí